A bola está em jogo. Romero. Romero está descendo ali pela esquerda. Romero. Olha aí, é uma grande chance pelas pontas. Aproveita o cruzamento. A posição... Lá vem o tiro. A primeira finalização da equipe, mas sem sucesso. Ele fez tudo certinho até a finalização, que não foi boa. A metida de bola. Tem aí uma bela chance para o cruzamento. Chegou cortando na hora, garra. Maicon. Estava bem ali, tomou a bola. Lucas Moura. Abrir pelas pontas parece ser a grande jogada hoje. Você tem razão, Milton. Tá, mas qual a sua opinião em relação a isso? Olha, Milton, eu acompanho o relator. E pelo jeito que está o jogo, meio tão marcado, tão congestionado, com tanto trânsito, a saída ou a talha é mesmo pelos lados. Jogadinho de triangulação, jogadinho de fundo, é o que dá para fazer hoje. Moura. Bateu o escanteio curto demais. Moura, tem uma boa chance por aí, tem que cruzar. Olha o chute. Opa, que beleza. Milton, se pegasse na veia, ia ser um golaço. Pois é, né? Abriu o jogo lá na direita. Teremos arremesso lateral. Fagner. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Maicon. Recebe Romero. Yuri Alberto. Abriu o jogo pela ponta. Jogou na área. Subiu alto e tocou de cabeça. Defesa incrível do goleiro. O goleirão salvou os companheiros de defesa que bobearam o romance. Galera. Chegou na marcação e recuperou a bola E eles ligaram o contra-ataque E Yuri Alberto Abriu do meio para a ponta Romero E o juiz vai dar cartão por simulação Que ator, que homem, que canastrão, hein? Foi nada, né Milton? Segue o jogo Rafinha? Rafinha? Final do primeiro tempo Aqui ainda não é o gol Vamos para os 45 minutos finais O Corinthians Jogou melhor no primeiro tempo Mas é aquela coisa, né? O futebol tem esse pequeno detalhe Que é o gol Faltou isso para o time Só esse pequeno detalhe Mas estava jogando direitinho E Yuri Alberto Yuri Alberto Tentou a metida de bola Romero Procurou alguém ali na frente A batida Defendeu Ele mandou bem para o gol Aqui é só que o goleiro Estava melhor do que ele no lance E aí E aí E aí E aí E aí Hum, rapaz, espetáculo sonolento, hein, pra vocês hoje, 0x0. Olha o drible! A metida de bola pela direita, mandou a bola pro ataque, recebe o Romero, bola em Iuri Alberto, pra fora! Esse time é muito perigoso no contra-golpe, Milton, e se essa defesa não acordar, a coisa vai complicar, dessa vez tiveram sorte. Chegou a hora da substituição. Moura! Rodrigues, chegou bem, recuperou a bola, não tem dúvida nenhuma, a falta está marcada. E a defesa afasta o perigo. Quase 90 minutos de bola rolando e nada de gol. Passe pra frente. Ele tava esperto no lance, hein? A metida de bola pra frente. Fez o lançamento pra frente. Está, não tem mais arca, é só ele que chutou. E é gol! Toda hora é maravilhosa pra fazer um gol, mas no fimzinho, no gol da vitória, não tem coisa melhor. É outra lição de contra-golpe. Marcação obsessiva, lá na frente, recuperando a bola e fazendo o gol. O técnico sentiu que precisava de gente. O cara tava pregado em campo, não tinha mais como continuar se arrastando. Foi boa mexida, mais por uma questão física do que provavelmente técnica ou tática. Caminho aberto, 1 a 0. Não dá pra relaxar depois de passar na frente, o placar ainda é apertado. Rodrigues! Agora é a vez de Caleri! De Caleri! Certamente vai ser criticado por isso, hein? Que beleza, perdeu a chance no empate. Depois do gol sofrido, eles acordaram. Tem que manter esse pique pra cima. Tentou tirar, mas ainda tem perigo na área. Ele mandou a bola pra frente. Caleri! O time só precisa contra o Rodrigues! A defesa soltou um suspírio de alívio agora, hein? É fato que a defesa adversária pisou na bola, mas ele conseguiu uma bela antecipação e roubou muito bem essa jogada. A defesa conseguiu afastar. Alguém precisa avisar que tá acabando o jogo. Não dá pra ficar perdendo bola boba assim lá na frente. Meteu a bola pra frente. Lançou ali, pertinho da bandeirinha. Mandou pelo alto. E ele aparece pro corte. Metida de bola ali pro companheiro. Rodrigues. Franco. A pica ao árbitro, fim da partida. Foi sol de 1 a 0. Mais 1 a 0, de 3 pontos. Terminado o jogo, vamos para a análise geral do nosso comentarista Mauro Betting. Corinthians. Contra o empobre pra vencer desde o início do jogo. O clássico é assim. Acaba igualando os dois iguais. O que aconteceu nesta crise?